Steve Jobs, mente visionária, dono de brilhantes ideias e possuidor de uma conta bancária multibilionária. Fundador da Apple, empresa de tecnologia, sendo ela a número 1 no ranking das marcas mais valiosas em 2018, avaliada em 214 bilhões de dólares e um dos empresários mais influenciadores de todos os tempos. Steve Jobs nasceu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 1955. Enfrentando tempos difíceis, Jobs vendia garrafas de Coca-Cola a 5 cents de dólar para se sustentar. Ao sair de casa, experimentou drogas e uma vida descompromissada. Envolveu-se em um relacionamento e já tão jovem, teve sua primeira filha, o qual só assumiria 10 anos mais tarde. Rapaz visionário implacável e inovador. Amante de tecnologia e com ideias empreendedoras. Sem faculdade e acreditando somente em si, Jobs levou adiante a criação do primeiro computador pessoal e então foi montada as primeiras 50 peças do protótipo. Entre fracassos e sucessos, o mundo conhece o homem exigente e que não se cansava de tentar. Apesar de ter sido demitido da própria empresa, foi ele quem a levantou e a colocou no patamar de sucesso. Desde 1997, a empresa não parou mais de crescer e se tornou o maior desejo de consumo da população mundial com seus produtos cobiçados, seduzindo legiões de consumidores com iPhones e produtos inovadores, causando filas intermináveis nas portas das lojas. Seus produtos movimentarão um mercado de 50 bilhões de dólares até 2020. Com uma bela família, filhos, dinheiro e sucesso. Quem diria? O jubilado pela universidade iria se tornar o gigante da tecnologia. Seu slogan era simplicidade, facilidade, pessoalidade e muita tecnologia. O sucesso de Jobs não para. Agora ele criava também filmes e encantava o mundo infantil. Quem nunca viu Toy Story? Mas o gigante parou. Em 2004, Jobs foi diagnosticado com um câncer que o venceu cinco anos depois. Mesmo fazendo um transplante de fígado na tentativa de impedir a doença de voltar, ele perde a batalha. Aos 56 anos, após inúmeras palestras, já debilitado e entregue, Jobs deixa suas últimas palavras. Cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos de outros, minha vida é um epítome do sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida ao qual estou acostumado. Neste momento, deitado na cama doente e recordando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que eu me orgulhei tanto se empalidece e fica sem sentido diante da morte iminente. Você pode empregar alguém para corrigir o carro para você, ganhar dinheiro para você. Mas, você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser conquistadas. Mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando está perdida. A vida. À medida que envelhecemos e, portanto, mais sábios ficamos, Percebemos lentamente que usar um relógio de 300 dólares ou 30 dólares, ambos marcarão a mesma hora. Quer portemos uma carteira, bolsa de 300 dólares ou 30 dólares, a quantidade de dinheiro dentro dela é a mesma. Quer dirijamos um carro de 150 mil dólares ou um carro de 30 mil dólares, a estrada e a distância são as mesmas e chegamos ao mesmo destino. Quer bebamos uma garrafa de vinho de 300 dólares ou 10 dólares, a ressaca é a mesma. Você perceberá que sua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais deste mundo. Quer você voe em primeira ou em classe econômica, se o avião cair, você desce com ele. Qualquer que seja o estágio da vida em que estamos agora, com o tempo, enfrentaremos o dia em que a cortina cairá. Steve Jobs E para você, qual tem sido o valor da sua vida? E para você, qual tem sido o valor da sua vida? E para você, qual tem sido o valor da sua vida? E para você, qual tem sido o valor da sua vida?